A Fundação ProSangue é um órgão importante, responsável por muitas pessoas que são salvas todos os dias. Vem fazendo com que se torne um ótimo trabalho, mas ainda existem pessoas que não tomaram consciência disso. Ah, e por falar nisso, vocês já salvaram uma vida hoje? A Cicla é CNJ apenas uma peça a mais, não quebra a cabeça onde nós somos iguais. Vejam como muitos, sejam conscientes, mas não salvaram uma vida de amor a um doente. Então lutamos, criamos uma coisa significativa. CBTJ rebelde, pela valorização da vida, valorização da vida, da vida. A Fundação ProSangue é a mesma que nos incentiva, em uma criação no qual o povo necessita. Crianças, idosos, jovens mais além, nós temos um futuro dentro de um hospital. Deitado em uma cama, em estado de coma, precisa, me ajudam ou então morrerá. Um loco em BH do que a sua vida apagará. Onde está, onde está a consciência das pessoas? Saiam, bem, vão, cê deve estar numa boa. Um loco em BH dele foi abordado, estava pulado, oposto dele, cruzamento. De repente, a batida, isso foi fatal. O farão estava vermelho, ele estava certo. O fulano estava errado e passou direto. Conclusão, de novo ou não, mais uma morte em vão. O senhor estava trabalhando, garantindo o pão. O pão de cada dia naquela noite morria. Foi mais um verme irresponsável, por um cidadão que no trance estava embiragado. Eu não sou Deus, não julgo ninguém pra não ser julgado. A sigla é CNJ, várias vozes e recados. SNJ, um destino diferente. Vamos todos juntos mostrar que somos conscientes. SNJ, um som de protesto. Vamos todos juntos nos unir fazer o certo. SNJ, somos nossa justiça. Todos nós unidos pela valorização da vida. Valorização da vida, da vida. Venham conosco, essa é a sigla. Somos sombra, faz cabeça, passando a justiça. O pão de protesto que se identifica. Falamos sempre, a realidade é mano. Vou atendor, essa é nossa necessidade. Fazemos um apelo à população. Procure, olhe, visite a fundação. Eu tenho medo, talvez me entenda. Como assim, cara? Já vim demais pra morrer, não quero contrair uma doença. Mas não tem nada a ver. Você vai me entender, procuro gastar atenção. No que agora vou dizer, ao entrar pela porta será muito bem recebido. Um ou dois minutos, seu endereço não será pedido. Pedido, passará por um processo muito avançado. Como a purana no dedo e você já está liberado. Normalmente, sentará com um crachá na mão. Uma senha material. No que resultarão, verão a sua pressão material. Dali pra frente, sobe de passo. Depois de uma conclusão, te darei um abraço. Apenas sei que você entrará no macabre. Dali pra frente, a visão é sua. É você esplendente. Você decidir. Vai não, você verá apenas dois botões. Com duas cores, duas palavras e uma decisão. Você será ao certo, apertará ou não. O que significará a sua contra-evolução. Você faz parte do corpo de risco para a AIDS. Claro que não, você é normal. O não é jeta na veia, não é homofensual. Não sai com várias diversas, mas ele é você é inteligente. É fraco, a população é você mesmo que é consciente. Passará por uma sala aberta, onde seu nome você deixará. Muito bem, você foi bem. Foi mais do que o além. Com certeza vai doar. E também uma vida vai salvar. Uma vida vai salvar. ECLJZ, Estilo Diferente! Vamos todos juntos mostrar que estamos com certeza! ECLJZ, O som de protesto. Vamos todos juntos, nos unanimem fazer o certo. ECLJZ, somos a Justiça! Todos nós unidos pela valorização da vida. Valorização da vida, da vida! V向 bem? É isso aí, já está aqui, agora deita na cama, o seu braço irão pedir Deitará e relaxará como se fosse um descanso, 10 a 15 minutos e já está pronto É isso aí, missão cumprida, não acabou com ninguém e sim, salvou uma vida Por isso vamos todos juntos procurar a união, SNJ deita uma solução Coloque um sentido em tudo que você diz, não espere que os outros façam Digam, hoje eu mesmo fiz, então vamos embora, esperar não é saber SNJ falou, como vocês podem ver, quem sabe faz na hora, não espera acontecer SNJ não está sozinho, venham conosco, também a mano do nosso lado e não do lado oposto Gangmaster 90, calibre urbano, Dr. Mal e aliado do gueto Memória, DMC, Xande o revolucionário, todos unidos e direcionados, tem um grande efeito Mas, isso é vida mesmo, na luta pela união, SNJ deita uma solução SNJ, um destilo diferente Vamos todos juntos mostrar que somos conscientes SNJ, no som de protesto Vamos todos juntos, nos unem fazer o certo SNJ, somos nós a justiça Todos nós unidos pela valorização da vida Valorização da vida Da vida, da vida